Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas, e este é o 15º episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E se você perdeu algum vídeo, não assistiu aos vídeos anteriores, procura a playlist intitulada Diálogos Clandestinos. Assista aos vídeos, compartilhe com quem você ama, se inscreva no nosso canal e fortaleça a nossa luta. Hoje eu quero repartir com vocês alguns pensamentos meus a respeito do programa Big Brother Brasil, na sua edição de 2021, que, assim como em suas edições anteriores, vem trazendo grandes emoções para o público, tem conquistado uma audiência bastante significativa e gerando muitos debates nas redes sociais. E eu não tenho direito nenhum de julgar as motivações que levam as pessoas a desejarem participar deste jogo, desta competição. Mas eu gostaria de lembrar a todas, todos e todos, que o Big Brother Brasil é um jogo, é uma competição. É um espaço em que, para você ser vencedor, você precisa eliminar todas as outras pessoas. Não é um espaço de construção coletiva e de inclusão. Ao contrário, é um espaço de eliminação. Preciso eliminar todas as outras pessoas, menos eu. Por outro lado, os movimentos sociais, as várias militâncias que conhecemos, prezam pela construção coletiva de um espaço que inclua todas as pessoas. De um espaço de inclusão, principalmente das pessoas mais vulneráveis, dos corpos sujeitos às várias violências que o capitalismo e o patriarcado impõem todos os dias. Portanto, mesmo que uma pessoa tenha em sua história uma trajetória bastante rica de contribuição para os movimentos sociais e para a construção de um mundo mais justo de forma coletiva e inclusiva, ao participar deste jogo, ao participar desta competição que é a cara do capitalismo, desta competição em que, para eu vencer, eu preciso eliminar a outra, preciso eliminar o outro, não é possível para nenhuma pessoa, mesmo que tenha uma trajetória de militância respeitável, participar deste espaço como militante. Então, eu quero convidar a todas, todos e todos nós que estamos no público a refletirmos sobre essas frustrações com algumas pessoas que participam desta competição. É importante relativizar as expectativas que nós, no público, projetamos sobre essas pessoas. É importante ter em mente que essas pessoas entraram no jogo, não como militantes, mas como competidoras, competidores, para eliminar as outras pessoas. Mesmo que essas competidoras e esses competidores falem coisas ou adotem posturas em alguns momentos que nos lembram as nossas posturas e falas em espaços de militância, em espaços de construção coletiva de uma sociedade mais justa, no contexto em que essas posturas e falas são feitas, no contexto de uma competição que visa a eliminação de todas, menos eu, é muito importante lembrarmos que isso não é militância, que isso não representa nenhuma militância. Mesmo que, após saírem do jogo, estas pessoas voltem a contribuir de forma significativa para a construção de um mundo mais justo. Suas falas e atitudes no contexto da competição, muito a cara do capitalismo, que é o Big Brother, não são representativas de nenhuma militância, mesmo que nos lembrem de algumas falas e posturas que costumamos fazer em nossas lutas. Todas as falas e atitudes no âmbito desta competição, são ações estratégicas com o objetivo de se vencer a competição, o que implica necessariamente na eliminação das outras pessoas. E isto não impede que as competidoras e competidores, após deixarem o jogo, voltem a ter contribuições significativas para a construção de uma sociedade mais justa. E eu falei tudo isso para convidar a nós, pessoas brancas, que usufruímos constantemente os privilégios da branquitude, para não confundirmos as pessoas que estão lá com a militância do movimento negro, do movimento das pessoas pretas. É muito importante distinguirmos que as pessoas que estão participando desta competição, estão competindo, não estão fazendo militância. Gente, precisamos lembrar que quem está por trás de tudo, 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 é a Rede Globo de Televisão. Uma empresa que apoiou a ditadura militar. Uma empresa que construiu o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff e ajudou a eleger Bolsonaro. Uma empresa cujo principal dirigente, o diretor-geral de jornalismo, Ali Kamel, nega que exista racismo no Brasil. No ano de 2006, quando se começava a implantação de políticas afirmativas durante o governo do presidente Lula, políticas afirmativas mais conhecidas como cotas, Ali Kamel publicou um livro intitulado Não Somos Racistas, uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor. O ponto onde eu quero chegar é que a edição de 2021 do Big Brother Brasil foi concebida com o objetivo estratégico de desmoralizar a militância das pessoas pretas diante do grande público. Então, nós pessoas brancas, nós que usufruímos todos os dias os privilégios da branquitude em nossa sociedade extremamente racista, temos que tomar o cuidado, ou melhor, não temos o direito de associar aquilo que observarmos neste programa de entretenimento capitalista, neste programa de competição, nós não podemos associar o que observarmos à militância das pessoas pretas. E até o nosso próximo encontro, aqui, nos Diálogos Clandestinos. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Tchau. 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 Tchau.